Será que você realmente sabe como usar o Firefox? A Firefox já foi muito mais popular do que hoje em dia, mas ainda é um browser especial e diferenciado. Tirando o Safari da Apple, o Firefox é um dos remanescentes no mercado que não usa o projeto open source Chromium como base. Ano passado a gente fez um vídeo chamado Google Chrome para Power Users, com uma montanha de dicas para você que usa o navegador da Google ou a maior parte dos seus derivados. E desde então muita gente pediu um Firefox para Power Users e aqui estamos e já não era sem tempo. Eu separei aqui pelo menos 23 dicas sobre o Firefox para vocês, então é melhor a gente ir começando já que tem bastante coisa pela frente. E eu ainda tenho que falar sobre o nosso apoiador, Senibox, que nos ajuda a trazer esse conteúdo até você. Se você está aí com dificuldades para organizar sua caixa de e-mails, dá uma conferida no Senibox. Ela é uma ferramenta com bots que te ajuda a se livrar dos spams, não perder compromissos e ainda organizar suas mensagens por tema. Para saber mais é só acessar senibox.com.br diolinux, assim você recebe 25 dólares de crédito para testar a ferramenta. Começando pela página inicial do Firefox, onde você pode acessar alguns sites frequentes e também fazer pesquisas no Google, repare no botão de engrenagem ali no canto superior direito, onde você pode customizar esse visual, incluindo desabilitar os atalhos para deixar a homepage mais clean, ou até deixar mais coisas, adicionando a sua atividade recente por ali também, que funciona como se fosse um histórico do browser, só que exposto para você clicar e acessar rapidamente. Muitas coisas interessantes do Firefox podem ser encontradas no menu hambúrguer do navegador, então vamos até configurações, aqui você vai ver seções para explorar, mas eu vou dar destaque a algumas coisas. Você pode alterar o comportamento das abas ao abrir um link ou uma imagem em uma nova aba, você também pode alterar o tema do Firefox para alguns padrões escuros e claros. Na seção de início, você pode alterar o comportamento da página inicial, caso você não queira usar aquela homepage que eu mostrei agora há pouco, você pode personalizar uma URL como página inicial, assim você vai direto para ela, assim que abrir o navegador. Na seção de pesquisa, você pode mudar o formato das barras de endereço e buscas, incluindo aquele modelo antigo com a barra de pesquisas ao lado da barra de endereços. Você também pode mudar o buscador padrão do Firefox, o Google é o padrão aqui, mas você pode adicionar qualquer outro que você queira, alguns mais populares como o Bing e o DuckDuckGo estão disponíveis ali já para você selecionar. O interessante é que mesmo que você não mude o Search Engine padrão, você pode pesquisar diretamente nos outros adicionando um parâmetro na pesquisa. Por exemplo, repara aqui que a gente ainda está com o Google como buscador padrão, mas digamos que eu queira ver como fica essa pesquisa no Bing, então basta colocar arroba Bing e o que você quiser pesquisar do ladinho, dá para fazer o mesmo com o DuckDuckGo usando o atalho arroba DDG. O Firefox já bloqueia muitas coisas de rastreamento online por padrão, mas na seção de segurança e privacidade tem um modelo ainda mais agressivo nesse sentido e até um modelo personalizado para você escolher. O Firefox também tem o Sync, que é um serviço de sincronização de dados atrelados à sua conta de usuário. Isso permite que você logue em outros navegadores Firefox, em outros sistemas ou até mesmo em dispositivos móveis e leve as suas preferências, senhas e tudo mais junto com você. Pode ser muito útil em várias circunstâncias. Voltando lá para o nosso menu hambúrguer, indo em mais ferramentas, temos várias coisas legais como o inspetor de código, muito útil para desenvolvedores. Essa é uma daquelas coisas que todo browser tem hoje em dia, mas o Firefox tem aí algumas coisas particulares. Temos por ali o gerenciador de tarefas, para você ver o quanto de RAM cada aba está utilizando, permitindo que você encerre alguma aba que travou ou alguma coisa assim. Temos por ali também um seletor de cores. Ele só funciona dentro da janela do browser, mas pode ser útil. Então, digamos que você queira saber qual o código de cor do azul do logo do Diorinux. Você pode usar essa ferramenta e selecionar a cor. Assim que você clicar, o código HTML é copiado para a área de transferência e você pode colar depois em qualquer lugar que você queira. Quem quiser ver mais detalhes a respeito da build do Firefox que está sendo usada, lá no menu ajuda tem informações técnicas. Por ali você ainda tem vários atalhos interessantes para resetar o seu Firefox ou limpar o cache de inicialização. Outro recurso presente no Firefox que nem todo mundo explora é o Pocket, um serviço da Mozilla para salvar páginas como notas para você conferir depois. É meio como um recurso para ler depois que alguns browsers têm, mas não atrelado diretamente ao Firefox apesar de ter uma ótima integração. Caso você queira, dá para usar o Pocket de forma independente em qualquer browser ou até dispositivos móveis. Uma das coisas mais legais do Firefox é a seção de customizar a barra de ferramentas. Isso permite que você adicione ou remova recursos da interface do Firefox de forma simples, arrastando e soltando, criando atalhos para algumas ações. Você pode colocar esses atalhos em quase qualquer lugar ali do browser praticamente. Dentro dessa seção temos alguns destaques como o botão esquecer. Ele serve para apagar informações de navegação recente. Esse recurso, claro, não apaga os dados que servidores capturaram da sua navegação, mas apaga todos os dados locais. Outra opção legal que nós temos aqui é a ferramenta de screenshot. Nesse caso, apenas um atalho, já que a ferramenta em si pode ser acessada em qualquer página, clicando com o botão direito em qualquer lugar e selecionando captura de tela. E para finalizar essa seção de configurações da barra de ferramentas, vale a pena dizer que você pode alterar a densidade, o que pode tornar a interface mais amigável para dispositivos móveis. Vale a pena também dizer que você pode remover elementos que já estão por padrão na interface. Se você não usa o Pocket, por exemplo, não tem por que o ícone dele ficar por ali e você pode simplesmente remover. Algumas dicas agora relacionadas a atalhos e produtividade. Começando pela barra de buscas. Se você gosta de ter muitas abas abertas, sabe também que pode ser complicado às vezes achar as coisas, né? Mas se você abrir uma nova aba e digitar a palavra-chave da aba que você está procurando por ali, você pode alternar para ela. Repara aí a última opção. Nas configurações do navegador, caso você queira usar o Firefox para consumir conteúdo via streaming, que é protegido, como o Spotify ou a Netflix, é só você ativar a opção DRM para que o navegador fique compatível. Ctrl Tab faz com que você alterne entre as abas abertas, sem que você precise clicar nelas. Se você clicar com o botão direito sobre uma aba, você tem vários controles relacionados a ela, incluindo a opção de fixar a aba, que transforma ela num ícone e faz com que ela seja carregada diretamente na inicialização do navegador quando você abrir ele. Funciona quase como se fosse um web app. E eu não poderia finalizar um vídeo desse sem mencionar a extensa coleção de extensões e temas que o Firefox tem para você customizar a aparência do browser, como você bem entender, além de adicionar ferramentas e recursos complementares conforme a sua necessidade. Vale a pena explorar a página de addons que o Firefox tem, com as suas categorias, separando as coisas por temas e assuntos. Com certeza você vai descobrir muitas coisas interessantes por ali. Dificilmente eu não deixei dicas boas de fora, apesar de terem sido várias. Então use os comentários aqui do vídeo para compartilhar as suas dicas para as pessoas que também usam o Firefox e ajudar a galera da comunidade a ser mais produtivo com o navegador. Eu vou adorar aprender coisas novas com vocês. Se esse vídeo foi útil para você, talvez ele seja útil para mais pessoas. Então não esquece de deixar o like e compartilhar com os seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!